Então vamos seguindo com o nosso programa Vamos trazer alegria né gente Ô Show Black Show Black Não é nem o interesse viu Não é nada de interesse não Quando terminar a sua apresentação Você vai passar o número do telefone de novo Essa música aqui Foi um pedido, eu recebi uma mensagem na sexta-feira Aí a mensagem veio assim Meu nome é Amanda Só não mandou a cidade e ela pediu pra fazer uma música do Gonzaguinha Que ela foi o que lembra a mãe dela Você falou prefixo 63 62, o prefixo é 62 Alguém sabe de onde é o prefixo 62 aí? 62 Santa Catarina mais ou menos Do sul né, é região do sul Ah tá bom, tá bom Depois nós vamos descobrir o nome é Só vamos perder tempo demais aqui né Então vamos lá, Show Black Vai meu filho Tira suas mãos Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda Que palavra por palavra Canta essa força Canta Tudo que você ouvir Esteja certa Estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos E o tremor E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu amor É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar e o sal molhar O meu sorriso Não se espante Não se espante Cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar Acabou a música já? Era tudo esse ponto de música aí? É sucesso no Brasil É mesmo, Amar? Brasil Era esse tanto de música aí que esse cidadão ia cantar, é? Acabou É mesmo? Acabou Ah, rapaz do céu Dá vontade de dormir na cadeia mesmo, viu? Vou falar a verdade, viu? Mas, show black, eu adorei o quadro Gostei demais Tanto é que eu fiquei atento na sua apresentação inteirinha, viu, show black? Beleza E essa música, a Amanda mandou na mensagem Que ela lembra a saudosa mãe dela, né? Então a gente faz com muito carinho O pessoal mandou a mensagem e tá correspondendo aí, tá bom? Amanda, é o seguinte A gente não sabe de que cidade você é De que estado você é, na verdade É, você não mandou na mensagem Mas independente Obrigado pelo carinho Onde você estiver Em qualquer parte do Brasil Obrigado Um beijo no seu coração E que a sua mamãe Te proteja onde ela estiver, viu? Receba o carinho O aplauso Do nosso programa aqui Receba os aplausos De toda a turma Do programa do Jacaré Porque você merece Viu, Amanda? Ei, Amanda Oi, show black Quer passar o número do telefone aí, meu velho? O horário comercial Só pra gente ficar É das nove da manhã E cinco da tarde Certo Onze Não pode, Mari O seu papel aqui É quando o artista vem se apresentar Você pega o CDzinho Vai mostrar na frente da câmera Entendeu? E fica aqui só Só fazendo Assistência Segundo a diretoria Esse é o seu papel Viu Você quer queira Uma outra pessoa aí Como é que é? Tá querendo que traga de volta Uma outra pessoa? Então tá bom Então segura Não é verdade, diretor? Acho que ela tá querendo Uma outra pessoa de volta Tá querendo? Tá, né? Tá bom Ó, gente Vamos fazer o seguinte Fumacinha Vem cá Vem cá Diga A bruxa pegou dengue também? É, a bruxa A bruxa é o 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 musquitão da dengue Todo mundo tem gozo aqui, né? É o É o O Xuin tá com dengue O Xuin tá com dengue O Xuin tá com dengue Até a bruxa, rapaz Xuin, semana que vem Eu, Xua, Omar, Fumaça Tudo vai tá com dengue E volta os outros, tá? É um joguinho que tão fazendo Agora eu quero saber Se aquela parte Se essa parte do elenco Vai gravar semana que vem, né? Eu quero saber, né? Vamos ver Então vamos lá Vamos fazer o seguinte Ô, Mari Solta a música pra ela aí, Simone Solta a música pra ela aí Vai, vai Vai, Mari Vai Vai, Mari Vai, Mari Vai Vamos, Xua É, que é isso aí Vai, vai Dá uma rodadinha Vai rodando Opa 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 Que que é isso, hein? Barbra Streisand Eita, gostoso, hein? Pode parar Ó Agora gira aqui, Mari Vai, gira, gira Gira, bem rápido Vai, Mari Vai Gira, gira Daqui a pouco a gente volta Brasil Girando Abacabatiu Eita, gostoso, hein? Eita, gostoso, hein? Eita, gostoso, hein? Eita, gostoso, hein? Obrigado.